1, 2, 3, 4, 5, 6... Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Gente, não se assusta que eu tô loiríssima nesse vídeo, mas é a imagem, tá? Eu realmente retoquei as meshes, dei uma retoca, mas eu não alterei o tom, tá? Eu acho que por conta da quantidade e por ter acabado de voltar do salão, aí o cabelo tá com essa aparência loirão. Mas eu não fiz nada diferente assim pra ficar mais loira não, tá? Eu puxei algumas mechinhas só pra corrigir uns tons mais acobreados que tinham aqui e dei uma puxadinha na frente aqui pra dar uma retocada que minha raiz já tava grandinha e tava com fio branco. Mas parece que eu estou loiríssima, eu sei que vocês vão se assustar, fiquem tranquilas. Está tudo bem. Oi gente, essa semana, pra quem vem acompanhando os vídeos aqui do canal, vi um vídeo em que eu mostrei uma comprinha que eu fiz lá na Renner, que foi desse perfume incrível aqui, ó. Que é o Victoria Luquino número 5, jasmin exótico, tá? E eu mostrei, falei dele, inclusive não vou falar nesse vídeo, mas se você não viu o outro vídeo que eu falo, foi uma comprinha assim, bem espontânea. Sabe aquilo de você sentir na hora e você não conseguir segurar a emoção, ter autocontrole e acabar comprando e levando? E eu não achei caro porque ele é grandão, é 150ml, né? São 150ml. E ele custa 150 reais. Eu comprei, gente. Ai, comprei. Inclusive fui hoje no salão com ele. E ele é muito gostosinho, muito, muito, muito. Ele é suave. O da loja estava um pouco mais forte, tá? Fixou bastante na minha pele. Eu cheguei em casa e ele ainda estava bem forte. E o que eu comprei está mais fraquinho, mas tudo bem. Natural, a gente sabe que na loja sempre o provador é mais intenso. Mas aí por que eu estou comentando, já que eu já fiz o vídeo dele? É que, gente, eu achei ele tão apaixonante, tão gostoso. E eu já tinha visto essa linha na Renner várias vezes. Já tinha visto canais aqui de meninas apresentando essas fragrâncias do Vitória do Quino. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que eu não investi antes? E aí, claro que isso era um tema de vídeo, né? Já veio ali o estalo pra gente fazer o vídeo. E eu pensei, tem vários perfumes que eu demorei a conhecer e que eu me apaixonei quando eu conheci. Então, eu devia ter conhecido antes. Quem sabe serve pra você também? Bora pro vídeo! Vou começar com esse aqui, que eu não tenho o perfume, mas eu tenho esse decante. E eu estou, sim, pra comprar o perfume. Mas eu estou querendo alguém pra comprar comigo. Porque eu vi de algumas promoções na internet, gente, de dois frascos por um desconto muito bom. Sabe? Então, quando eu vi de novo, eu queria alguém pra comprar comigo. Então, se manifestem. Se vocês forem do Rio e quiserem comprar comigo, porque fica mais barato do que comprar um frasco só, tá? É uma das promoções que tem aparecido na internet, assim, na época, na beleza, na web e tal. Pois bem, gente, esse é o Laguna de Salvador Dalí. Tá bem bonito aqui. Foi a Bia que me mandou. Um beijo pra Bia, maravilhosa. E esse perfume é muito antigo. As pessoas falam pra caramba dele. E, assim, sempre ouvi falar dele. Sempre vi nas lojas e nunca me interessei. Eita, gente, olha aqui. Que é de 91, é antigo mesmo. Ele tem aqui, deixa eu ver no topo, abacaxi, limão, toranja, pêssego, ameixa, mandarina e framboesa. Muitas frutas boas. No coração, íris, pau rosa, jasmin, lido, vale, rosa egípcia. No fundo, coco, baunilha, samba, alfavatum, calmis, carpaculi, âmbar e cedro. É muito louca nessa pirâmide, gente. Tem muita nota, tem muita coisa interessante. Não compararam ele a nada que eu conheça aqui. Não compararam nada que eu conheça. Mas eu tinha um medo porque, sei lá, ele ao mesmo tempo que é muito elogiado e muito falado. Eu dei pra vocês, mas se por algum acaso eu esquecer de deixar, ele tem um frasco no formato de um nariz e uma boca. E aí eu achei esquisito esse frasco dele e eu pensava que ele era ruim. Mas, gente, ele é muito bom, muito bom. Ai, gente, ele é fresco, ele é gostoso, ele tem um adocicado, mas ele é fresco, natural, tem cheiro de erva. Ai, tem cheiro limpo, cheiro de shampoo, cheiro de natureza. E ele é praiano, ele é tropical, ele é muito bom, gente, ele é muito bom. Muito gostoso. Tem uma fixação e uma projeção moderadas. Não é bomba e não é água, tchuchu, não, é moderadas. Ai, gente, eu gostei muito. Um cheiro de banho. Um cheiro de gente limpa e gostosa. Gente gostosa. Adorei o Laguna, tá? É um perfume simples. Embora ele tenha essa pirâmide, assim, bem louca, bem extensa, eu acho ele um perfume simples. Simples de agradar, simples de usar, simples de achar. Tá? Então, o primeiro que eu queria ter conhecido antes. Devia ter conhecido antes. Porque é gostoso, é barato, tá? É versátil, delicioso. Mais uma observação, porque eu lembro de ter comentado isso numa outra vez que eu falei sobre ele. Mas se você não viu, ele lembra pra mim, assim, perfumes da Natura. Tá? Eu não sei porquê. Mas ele tem um DNA que me lembra perfumes da Natura. Eu acho que é esse cheiro mesmo, assim, de natureza. Outro também antiguíssimo é o Elizabeth Arden. Esse eu falo bastante aqui no canal. Já me pediram pra fazer resenha da linha toda, mas eu não tenho a linha toda. Eu tenho esse, que é o Fifty Avenue. Eu tenho o My Fifty Avenue. E eu tenho o Fifty Avenue, que é o que eu gosto, After Five. Tá? São os três que eu tenho e sou alucinada pelos três. Mas o que eu também tinha esse receio de conhecer e demorei muito, visto que ele é um perfume bem antigo e bem famoso, né? Porque os outros não são famosos. Então, assim, ok, dá você não conhecer. Mas esse era muito famoso. E eu demorei um pouco pelo receio, porque muita gente falava Ah, ele é um sabonetão, ele é vintage, ele é estilo Chanel nº 5. Eu gosto do Chanel também. Aliás, tá aí, vou colocar nesse vídeo daqui a pouco. Vamos falar dos dois juntos, então. Eu não tenho o Chanel nº 5, mas eu tenho um decante que eu ganhei do Alexandre da Pedra Lab. Quando ele lançou um inspirado no Chanel nº 5, tá? Que eu esqueci o nome do... Ah, é o Femme. Quando ele lançou o Femme, gente, fazendo um corte aqui e encaixando o outro. E aí é que eu conheci o Chanel também. Adorei. Então, facilmente colocaria nesse vídeo. Um cheirão de sabonetão, assim, muito gostoso. Cheiro de sabonete limpo e docinho, sabe? Flores assabonetadas com um docinho no fundo. E uma vibe refrescante, limpa, né? Pós-banho. Uma magnitude maravilhosa. E a mesma coisa foi com o Fifty Avenue, tá? As pessoas falavam muito sobre ele ser vintage, sobre ele ser sabonetão. Ai, gente, eu amo, amo. Ele tem um cheiro cítrico. Suave. E essas flores assabonetadas com esse cheiro de shampoo, cheiro de banho em hotel, banho nas férias. Ai, que delícia. E esse ar de flor refinada, sabe? De sofisticação, de perfume elegante, charmoso. Ai, gente, uma paixão. Uma paixão, paixão, paixão. Esse aqui conheci essa semana graças à Cássia. Semana não, né, gente? Conheci na semana passada. E aí fiz vídeo pra vocês também. É o Dama da Noite da L'Occitane. Gente, se bobear já tem umas duas semanas, viu? É porque a vida está correndo, né? Tá passando muito rápido. Gente, o Dama da Noite é uma gracinha. A Cássia vai falar assim, pode usar, não fica com perda, não. Que eu não tô usando. Mas é porque eu ainda não tive oportunidade. Quero usar. Porque eu adorei o cheiro dele. Falei aqui também. E é outro, gente. Que tá o tempo todo aparecendo pra mim, assim, em várias situações diferentes pra eu conhecer. E eu ficava naquela coisa assim do... Ah, mas eu não gosto de tuberosa. Ah, mas Dama da Noite deve ser um perfume com a flor muito forte, muito intensa. E ficava naquela coisa assim, né? Me segurando assim, pra não conhecer. Não é segurando a palavra. Tipo... Sendo... Sei lá. Eu tô ruim com as palavras, né? As palavras têm fugido muito. Mas eu não me sentindo assim resistente. Né? Tava sendo resistente a conhecer. E aí, graças a Cássia, essa resistência... Puf! Foi por água abaixo. E eu fiquei impressionada. E entendi por que ele é tão famoso. Por que ele tem um cheiro mágico. Incrível. Um cheiro de moça... Moça na natureza. Se tivesse uma personagem que usasse esse perfume... Eu ia falar da Sandy na novela que ela fez... Acho que foi a única novela que ela fez. Que ela era Cristal. Não é da época de vocês, não. Não. Eu tô falando como se vocês fossem meus alunos, gente. Sei. Eu tenho todas as idades aí de presente. Eu realmente falei agora como se vocês fossem meus alunos. Na idade de vocês, que eles são bem pequenos. Mas quem tem minha idade pra mais, lembra da novela da Sandy. Que ela fez Estrela Guia. Tá? Então sabe aquela vibe da Sandy ali? Menina hippie. Natureza. Mas princesa, né? Com ar delicado. Fala mansa e tal. Um olhar doce. Bem a vibe da Sandy. Tá? Com essa coisa assim, natureza. Gente, é incrível de gostoso. E aí, me surpreendeu porque não tem aquele cheiro de tuberosa forte. Tem um cheirinho de flor suave. Tem uma leve acidez, né? Um azedinho, assim, suculento, gostoso, fresco. E frutado também. Incrível. Gente, esse eu imagino até que não seja famoso. Porque eu não conhecia antes de ter experimentado. Nunca tinha ouvido falar. Mas ele é um que merece, assim, o troféu do devia ter conhecido antes. De tão bom que é. De tanto que eu amei. Que é o Gardena Blossom da Jafra. Gente, que perfume delícia. E me surpreende o desempenho. É um perfume que fixa muito. Exala muito. Tem um ar. Gente, que delícia. Um ar azedinho e floral, fresco. Ai, gente. Assim, refinado mesmo, sabe? Estilo perfumão importado. Ele é importado, né? Porque a Jafra não é nacional. Mas com essas essências de muita qualidade. Ele me lembra alguma coisa que já existe também. É parecido com a família Elizabeth Arden. Mas esse não tem nada de senhorio, assim. Esse ar mais pesado de perfume antigo não tem. Ele é bem princesa, sabe? É um perfume pra noiva. É um perfume pra debutante. É um perfume pra... O que mais? Evento, assim... Batizado, sabe? Que a gente quer estar com aquele ar de moça delicada, romântica. Ai, o que que eu fiz? Ele borrifou sozinho. Delicada, romântica, especial, charmosa. É incrível. Quem gosta desses florais bem radiantes, frescos. Sem aquele cheiro de rica, sabe? Porque o cheiro de rica que é dourado, né? Aquele cheiro de rica que é mais elegante. Esse não é uma vibe elegante. É uma vibe romântica, sabe? Da delicadeza, da suavidade, do frescor, da jovialidade. Então, quer se sentir mais jovem? Mais radiante, assim... Acordei e fiz uma limpeza de pele maravilhosa. Pintei o cabelo, sabe? É o Gardenia Bloss. E é um momento de abar, mas muito mais do que um simples momento de abar. É um momento de abar com um beijo muito grande e carinhoso pra Ana, que é a minha parceirona da Jafra, tá? A consultora da marca onde vocês... Com quem vocês podem falar pra encontrar os perfumes, tá? Ela faz várias promoções, então pode chamar a Ana. Ela é muito delicada, muito educada. Ela vai te tratar com muito carinho. Assina embaixo, tenho certeza disso. E eu tô mandando um beijo carinhoso pra ela. Não só indicando como consultora, mas indicando como pessoa. Porque ela é muito doce. Tem sido, olha, uma amiga, assim, excepcional esse ano na minha vida. Tem se mostrado cada dia mais parceira. E não só no sentido comercial da palavra, gente. No sentido de... de vida, sabe? Então, um beijo muito grande pra Ana. E outro que é super essa vibe é o Glanda Marrogani, que eu acho linda a caixa dele. E também é muito bem falado, né? Muito comentado. E eu tive muita dificuldade também pra conhecer por conta da tuberosa. Mas eu amei conhecer. E esse é muito, muito, muito a cara da noite. A cara de uma festa, de um bar. E ele tem essa coisa da tuberosa, né? Que me remete... Ai, gente. É um cheiro que é entre o cheirinho de chiclete, que muita gente sente. O cheirinho de uva. Mas também um cheiro levemente verdinho. Que é mais natural. Tá? É muito delícia, gente. Muito delícia. Esse perfume é pra quem gosta daqueles florais marcantes, opulentos, doces, intensos. Na minha pele ele fixa muito bem. Exala pouco. Sabe? É um perfume que fica mais contido. Não é gritante. Mas ele tem algumas queixas em relação à fixação. Mas olha, na minha pele foi bênção. Nem posso reclamar. Porque realmente durou bastante aqui comigo. Acho a apresentação linda, charmosa, moderna. Ao mesmo tempo clássica. Né? Porque essa coisa aqui da flor me lembra um ar sensual. Mas também um ar clássico. E pra quem gosta de perfume nesse estilo doce mulherão com floral e não doce de pudim, né? Não doce de bala. Porque tem muita gente que gosta de perfume doce. Mas sempre comenta aqui no canal. Ai, mas eu não quero andar cheirando uma coisa de comer. Então é o Glam da Marrogani. É um perfume doce, sexy, marcante e com cheiro de flor, né? Cheiro de mulher e não cheiro de comida. Vou me despedir de vocês, meus amores. Com muito, 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 muito desejo de felicidade pra cada um de vocês. A gratidão sempre por ter a companhia de vocês aqui no canal. Pedir pra vocês curtirem bastante esse vídeo. E não esquecer que tem mais vídeos aqui no canal que você pode curtir. Vou deixar uns aí na tela passando pra vocês. E te deixar um beijão, tá bom? Então até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!